Ignore o comentário fixado que estará aparecendo na sessão de comentários, ok? Ô gente, eu sou o Fábio e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Crow Trick. Eu volto a repetir, ignore o comentário fixado que vai estar aparecendo na sessão de comentários. Ele é meu, ok? Vamos lá. Colocar mais uma pedra na nossa manopla, força, botar alcance, acionamento de segundo ataque, botar força que vai aumentar o dano, ok? E vamos adiante. Estou no terceiro piso. Vamos lá. Já foi. Espera um instante. Ok. Ué, fui pra longe quase de quê? Ok, morreu. Todos os inimigos dessa área foram eliminados. Pega o item. Só isso, ok. Consegue a unidade contra todas as condições de estado elemental. Permanece por três salas. Com a ajuda desse item, eu vou poder equipar o machado de batalha de Munico, caso eu esteja sobre o efeito desse item. Demanece por três salas. Não é por pisos, é por salas. Hum, que problema. Isso aqui é bom pra guardar em luta contra a chefe. E um caminhão aparece do nada. O que é isso? Cajado vital. Quando é projeto de arma, eu pego. Cachorro latindo. Era só o que me faltava. É interagir. Eu não quero nenhum desses. Então volta. É sério. Eu espero que o cachorro não fique latindo durante o vídeo inteiro. Porque eu não estou a fim de gastar tempo editando esse vídeo. Espera um instante. Vem pra cá. Me afastar um pouco. Foi. E já foi. Continuando. Pega a chave. Interagir com um baúzinho. Pega o item. Cada vez que o item é usado, ganha mais pontos de mana. Obtenha um ouro toda vez que ele atingir seu alvo. Poder de habilidade mais um porcento por vinte pontos de HP atual. Obteu um de ouro. Vou pegar isso aqui pra ganhar mais ouro. Conforme vou acertando os inimigos. E vamos adiante. Interagir. Você arma a válvula e o gás. E meio de socorro. Você sente uma estranha nostalgia. Vamos adiante. Já que eu não li o que estava aparecendo ali. Que eu estava com pressa. Vamos adiante. Mesa para melhorar a manopla de novo. Espaço. Acionamento de segundo ataque. Ok. Descer agora. Descer agora. Isso aqui é o que? Projeto de lança. Lança das intenções mortais. Vou ver se eu consigo uma chave pra... Pegar o projeto daquela arma. Teleporta. De novo. Vamos lá. tá quase e morreu mas ainda tem inimigo no cenário mais coisa dá menos dano então não vou pegar fui congelado mas não tem problema canção do escudo menos 30% de dano recebido tem que tomar cuidado se tiver um monte dessas sereias colocando essa canção de escudo pra reduzir o dano recebido vai ser um problema que os inimigos vão tomar menos dano ter um monte dessa sereia no mesmo lugar é um problema então derrotar logo a sereia a ordem de inimigo sem conseguir um crítico mais 500 chances de crítico o bonde acumulativo será removido se conseguir um crítico vou pegar esse anel de chance crítica vai ser muito útil vamos adiante por aqui agora só descer virar por esse lado o que é agora? já foi acho que estranho não tem nada por aqui tem alguma coisa nessa sala eu não estou sabendo deixa quieto vamos adiante por aqui agora virar por aqui rapaz você recebeu uma benção graças a sua devoção da chata o dano recebido é reduzido pra metade mas você também será afetado por a condição de estado elemental aleatório a cada golpe que receber não serve benção da chata agora você amune condição de estado elemental no entanto dano recebido é duas vezes mais forte não quero você recebeu uma benção graças a sua devoção a chata o dano recebido ela será neutralizada pelo ouro que você tiver 10 moedas já era um bom de vida não serve também continuando não era aqui que eu queria vir era onde? aqui se eu não me engano pegar o projeto da lança peguei o projeto da arma nova ok por aqui agora de novo essa NPC ok vou pular o diálogo dela tô pulando aos poucos se vocês quiserem é só pausar o vídeo pra ir dentro do diálogo que é isso é móvel de encharcado com 7 unidades contra essa penalidade mais 5 de defesa física por 3 turnos não serve eu não vou pegar esse item ela é resistente atiro tô atirando ela não se machuca ok pra onde agora? mais dois caniscos eu ainda não fui por aqui já foi já foi já foi já foi que aguento que eu possa jogar fora cria um escudo com 3 pontos de vida que dura 2 turnos vou tirar vejamos ao que tudo indica parece que eu já explorei essa fase toda então vamos por aqui agora tô quase vamos lá tô com o inventário de item praticamente cheio vamos lá profundezas do oceano que eu vou enfrentar dessa vez quando o inimigo já quebrado o meio de dor de quebra de L será preenchido gradualmente quanto mais o meio de dor maior será o ataque de L só se os lados também são reabastidos ou preencher o meio de dor de quebra ok meu objetivo é zerar logo o Crow Trick esse joguinho aqui e fazer uma série de algum outro jogo Netuno que é esse que é esse Eita, pera um instante por aqui agora. Eita, pera um instante por aqui. 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 Tá quase. Posso iniciar ela? Posso. Primeiro pra cá. Usa o florezinho. Tá quase. Vamos seguir esse chefe. De novo. Aqui de novo. Tá quase. Foi. Chefe derrotado com sucesso. Abre o baú. O que nós temos? Poção de agilidade. Pegaminho. Pegar ataque ao invés de dano crítico. Porta relíquias capaz de carregar 500 moedas de ouro oeste de volta ao salão da encarnação. Vamos usar o item a 25% de chance desse item não ser consumido. Mais pontos de mando por inimigo derrotado quando o PV estiver cheio. É, pra onde eu vou agora? O chefe foi derrotado, certo? Então, tinha que ter um lugar pra me sair daqui, né? Cadê? Gente. Ah, achei. Tá aqui. Pensei que o jogo tinha bugado e não tinha liberado o lugar pra me sair da fase, né? Um piso por vídeo. Assim o vídeo vai ficar com vinte e poucos minutos de duração. Se eu editar o vídeo e fazer alguns cortes, eu posso talvez reduzir a duração do vídeo pra dezenove minutos, dezoito minutos, por aí. Ou eu posso deixar o vídeo sem corte mesmo, aí o vídeo vai ficar com vinte e poucos minutos, já que eu trago apenas um piso por vídeo. Dimensão dos reis. Continuando. Restar a vida e recuperar a porção de vida. Ok. Aí eu subo aqui rapidinho. Desbloqueei um troféu novo. Toda vez que ele entrar em uma sala de batalha, seu máximo de HP será aumentado em cinco por mostro na sala. Servia de virar a espiral e sair da sala. Move todas as condições de estado e concede a imunidade melhoradoras as condições por cinco turnos. Isso aqui é interessante. Como é que estão meus itens? Ok. Menos dano, então não serve. O que isso aqui faz? Vou receber dano e ganho um bônus cumulativo de mais cinco por cento no ataque normal. Ok, não serve. Penalidade não pode nos matar. Isso aqui eu não quero. Quero arma nova, jogo. Tentar mais uma vez. Olha, gostei da espada. PV máximo, menos vinte por cento. Sempre que acertar um ataque crítico restaura. Dez pontos de vida. Olha, gostei. Vai reduzir um pouquinho minha vida, mas se eu acertar um crítico vai dar mais dano. Falando em acertar crítico, pera um instante. Não, não serve. Não, também não. Não. Vou arriscar e vou pegar essa espada. 50, 60, 70, 80, 90, 300. Eu ia perder 70 pontos de vida. É sério o jogo. Mas vou arriscar e vou tentar usar essa espada. Ou seja. Preciso arrumar um jeito de melhorar a taxa crítica da personagem. Bloco de água, não. Opções estas estarão disponíveis para todos os itens. Desbloqueio, o quê? Eu não sei para que isso serve. Um dano elevado. Não pode usar e piso de chefe, que é um problema. Ataque normal, não. Ok. Vou ficar com essa espada por enquanto. O problema é que essa espada reduz os meus pontos de vida. A vida máxima da personagem, né? Isso é um problema. Eu espero que essa espada consiga acertar alguns danos críticos para ir restaurando a vida da personagem. Ou seja, eu preciso de relíquia que aumente a taxa crítica da personagem. O problema é conseguir pegar, né? Aumentar a taxa crítica. Aumentar a taxa crítica. Deve ter alguma rede que aumente a taxa crítica da personagem. Certo? Eu vou ver se eu pego algum modificador que aumente a taxa crítica da espada. Deve fazer isso no próximo piso. Ih, rapaz. Eu devia ter comprado um modificador logo. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar um like. Não se esqueça de comentar que eu sempre respondo todos os comentários. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. É de graça se você não paga nada. Então é isso. Fui.